Salve, molecotes! Beleza, aqui é o Andressi. E essa é a minha. E nós estamos aqui no começo desse vídeo para avisar vocês que no dia 22 desse mês nós estaremos fazendo live gravando Vida de Jovem ao vivo na Nonolive. É isso mesmo, galerinha. As lives de Vida de Jovem estão de volta. Não vai perder essa, hein? A espalha de carros, de casa e inimigos novos ao vivão. E o Andressi está nos meus olhos e nos comentários para dar aquele salve, quem sabe que vocês amam e quem sabe que um beijinho, hein? Clique na descrição e o meu ID na tela. Espero você lá e fique com o vídeo. Dia 22, fui! Salve, molecotes! Beleza, aqui é o Andressi, estamos aqui para mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer uma coisa muito boa para vocês, uma coisa muito importante também. Eu vou estar trazendo algumas notícias e algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Se liga, a primeira notícia, rapaziada, é que sim, mano, eu estou o vento de começar a fazer lives na Nonolive, demorou? Hoje eu estou fazendo live lá dia 22, 24 e 26, mano, desse mês, próxima semana aí. Então, mano, eu conto com a presença de todos vocês lá. Quem não conhece a Nonolive, é uma plataforma de live, tipo a CUP TV ou a Steamcraft ou qualquer outra plataforma. Então, mano, me siga lá. Eu vou mostrar para vocês como me seguir, tá? Os que quem já tem a Nonolive, segue o pessoal lá. Espera um minutinho que eu tenho que ensinar vocês como é que segue, porque tem um probleminha, mano. Primeiramente, para quem quer sair rápido do vídeo e tal e ir lá seguir, se liga, esse é meu ID, está aparecendo na tela agora aqui, ó. Esse é meu ID, porque só tem como você seguir eu lá pelo meu ID, mano. Não tem como você procurar meu nome ainda, porque, não sei, é novo ela. E é o seguinte, além da Nonolive e tal, eu trouxe duas novas novidades. Primeiramente, eu vou aqui para o carro aqui, não, para poder mostrar para vocês a Nonolive, demorou? Se liga. Se liga, rapaziada, eu já estou aqui no site da Nonolive, ó. E aqui está o meu canal, ó. É como se vocês vão ver a live aqui, ó. Se eu estivesse ao vivo, estaria a minha live aqui aparecendo bem na tela de vocês. É aqui que vocês vão ter que ver. Mas como? Dressa, se eu for aqui na Nonolive, por exemplo, está na página inicial da Nonolive no celular ou no PC. Tem para celular, tem para Android, tem para iOS, tem para tudo que é canto. Eu acho que tem muita gente que já baixou aí. Por exemplo, aqui, ó. Estou na página inicial da Nonolive aqui, ó. Vai ter um monte de live de uso pessoal e tal. Mano, é só você vir aqui, Dresscode, pesquisar Dresscode, você não vai achar. Mano, se você pesquisar Dresscode, você não vai achar. Para você achar eu aqui na Nonolive, você tem que colocar o meu ID, por enquanto. Porque depois vai ser pelo Dresscode. Mas, por enquanto, é só você colocar o meu ID na Nonolive, que é esse que está aparecendo aqui na tela, ó. Que é esse aqui, ó. 24, 36, 3, 1, 0, 1. 24, 36, 63... 24, 36... 24, 36... Ah, tá. 24, 36, 3, 1, 0, 1. Aí sim vai aparecer o meu canal aqui, ó. Dresscode, vocês vão aqui e vão seguir. Demorou? Porque, mano, lembrando. Dia 22 tem live. E, mano, vai ser uma live do cacete. Vai ser muito top. Vai ser de vida de jovem. Vai estar todo mundo na CalPresente, mano. Vai estar... Mano, todos que vocês imaginam. Mia, todo mundo. Samu... Samu, não sei, né? Que está sem PC. Mas, mano, Nadinho, João, toda a rapazinha da Gangue Molecotes em peso. Todo mundo junto pra fazer uma live top demais pra vocês. E, ó. Quando eu vim fazer... Eu vim entrar pra Nonolive. A mulher pediu antes que eu fizesse umas lives pra, tipo, mostrar e tal. Se eu tenho uma galera e tal, né? Então, mano. Se liga. Ela meio que... Essas lives são meio que pra mostrar se a nossa família tem uma força e tal. Se a gente realmente tem uma galera que assiste a gente. Então, mano. Vocês vão me decepcionar, hein, velho. Eu quero ver todo mundo do canal lá, mano. Em peso. Pra assistir essa live de vídeo de jovem. Quem sabe eu não mostro spoilers. Alguns spoilers bem básicos pra não estragar a série. E pro pessoal que não curte spoilers. Quem sabe eu não mostro até um episódio que não saiu ainda no canal lá. E depois eu posto no YouTube. Ou seja, vocês vão ver antes de tudo. Três dias lives. Ou seja, no dia 22, no 24 e no 26. Demorou? Mano, vai ser top demais. Eu posso garantir pra vocês. A plataforma é boa. E, mano. Diferente das outras plataformas que eu passei. Então, o meu melhor pra não ficar travando a live. Pra ser perfeito. Pra gente fazer aquela zoeira monstra demais. Daquele naipão. E eu quero ver a força da família molecote, mano. Eu conto com vocês. Se você é um mito. Se você se considera um molecote. Eu quero ver se você vai tá lá na live no dia. Comentando na live. Tá ligado? Pra eu dar salve. E nós vamos responder os comentários de todo mundo. Mano. Outra coisa que vai ser muito importante. Que eu já vou emendar de agora. Nós vamos também, mano. Responder muitos comentários. Tá ligado? A gente vai responder a galera toda que estiver lá. Como a gente sempre faz nas lives. Mas com bem mais atenção, né. Pra gente bombar aquela live top demais. E se liga. Vamos focar bastante em gravar o episódio. Pra vocês verem como que é e tal. Os bastidores. Mas também nós vamos fazer outra coisa. Muito importante. Que é bom vocês terem. Se você não conhece o Discord. Antes a gente falava. Ah, é igual o Skype. Mas agora o Discord é o Discord, mano. E tipo assim. Acho que metade das pessoas conhecem o Discord. Se você não conhece o Discord. É um aplicativo de conversar por call. É... Por ligação. Fit. E ó. O link do Discord tá aqui na descrição. Eu vou mostrar pra vocês. Vai ser muito essencial vocês terem o Discord no dia. Porque vamos puxar uma rapaziada que estiver lá no Discord. Pra call. Pra poder dar um salve na live. Pra gente conversar. Mano. Vai ser muito top. Tá ligado? Fora. Eu vou tirar um tempinho livre. Pra... Depois de todas as gravações aí. Depois que a gente terminar sempre de noite. Vai ter uma call. Que eu já até criei aqui ó. Na sala geral. Tem uma call chamada Free Fire com os inscritos. Não vai ser só Free Fire. Eu posso jogar outras coisas. Tipo. Eu sei lá. O que vocês quiserem à noite. Mas eu vou jogar pelo menos sei lá. Que vai ser bem melhor. E não vou estar em live. Não vou estar em live. Eu vou jogar com a rapaziada. Do Discord. Só por jogar mesmo. Tá ligado? Então mano. Eu vou puxar uma rapaziada. Saca? E ir montando uns squad e tal. E conversando com a galera. Vai ser top demais moleque. Vai ser muito top. Lembrou? Mano. Não vai ser só eu não. Vai ser eu. A Mia. Todos os molecos também. Que os caras que o Dark e o da equipe de gravação. Todos os molecos também. Vai estar puxando pra jogar e tal. Tá ligado? Mano. Vai ser top demais. Então entra no Discord. Não pode perder isso mano. Chama seu amigo pra entrar no nosso Discord também. Se vocês quiserem jogar Free Fire. Tem sala de Free Fire. Tem sala de PUBG. Fortnite. GTA. Rainbow Six. Como se está? Tem tudo aqui mano. Tem sala de tudo. Tá ligado? Discord. Primeiro de descrição. E outra coisa muito importante. Que essa é uma das melhores coisas. E eu quero ver quem vai colar lá. Que mano. Se liga. Grupo do WhatsApp. Da Nonolive. Está feito também. Ó. Esse é o primeiro grupo da Nonolive. Ó. Nonolive. Só os mitos. Mano. Por enquanto eu botei só os ADMs aqui né. Vou botei só o Nadinho. O Portuga e o Simon. Mas mano. Assim que eu liberar esse link velho. Sejam Ravos. Pra eu tentar entrar nesse. Ou no 2. E se lotar os dois. Eu vou criar o 3 ou o 4. Quanto for preciso. Porque mano. Esse grupo aqui. Só os mitos vão estar um mano. Eu vou conversar demais. Esse grupo do WhatsApp. Tá ligado? Vocês podem ver que eu fixei ele. No meu WhatsApp. Porque eu vou conversar demais. Nesses grupos do WhatsApp mano. Eu já fixei. Porque eu vou mandar mensagem toda hora. Pra galera. Pra ver se a rapazinha. Tá curtindo as lives. E mano. Nossa. Na moral moleque. Vai ser muito top. Sério. Se você tem saudades dos grupos da Zaga. Rapaziada que é antiga do canal. Entra nesse grupo. Mas só entra quem for. Tá ligado? Assiste as lives e tal. Porque a gente vai conversar muito sobre live. E mano. É só link de live. Só link dos nossos vídeos. Tá ligado? Sem outros links de vídeos. Tem outros grupos pra isso. Tá ligado? Então mano. Link das lives. Vão estar aqui mano. Vão conversar no final da live. Quando terminar lá. Vou chamar a galera pra jogar Free Fire. Por aqui também. Mano. Vai ser muito top. E ó. Se liga. Pra vocês terem uma ideia. Eu coloquei no no live. Só os mitos. Que é o primeiro grupo. Porque tem uma medalhinha de ouro aqui. Tá ligado? Pra quem não entrar. Medalhinha de ouro mano. No segundo. Só os tops. E tem uma medalhinha de prata. Depois eu cria o de bronze. Que vai ser o último. E depois disso. Vai ser só o grupo. Só escrito no no live. Tá ligado? Vai ser basicão. Então mano. Corre pra você entrar. Vai ser um dos primeiros. Tá aí o link do grupo da WhatsApp. E na descrição também. Tá tudo na descrição. Link da no live. Meu ID. Primeiro grupo da no live. O segundo grupo. E se precisar se lotar os outros. Eu boto mais os outros links. Demorou? Naquele naipão. O link do discord. Mano. Então eu tô esperando todos vocês lá. Vão estar aqui no discord. Daquele jeito. Discord é muito importante. Porque a galera faz uma zoeira aqui. Tem notícia dos vídeos. Quem sabe tem spoiler zoeira. Que os moleque botam aqui ó. Tem muita coisa mano. Então entra aí. Que vai ser top demais rapaz. Eu tô esperando todos vocês. E eu conto com a força de vocês. Na no live. Daquele jeitão. Pra gente. Mano. Bombar essa live. Vai ser maravilhoso. Vocês podem confiar. Que eu vou fazer a live das lives mano. Eu já fiz muita live top. A gente já bateu mais de mil pessoas nas lives mano. A gente bateu muita pessoa. Eu quero mano. Mostrar pra na no live. E pra rapaziada lá. Que a gente é um canal pequeno mano. Em comparação dos que tão lá. Mas a gente tem uma força monstro também. Tá ligado? Não é só os caras grandes que tem força não. A gente vai ter uma força também. Que a gente vai batalhar. E vamos. Mano. Fazer uma live. De espéte. Os caras vão falar assim. Caraca. Quem é essa família molecosa que tá chegando aqui padrinho? Quem é essa família molecosa? Eu falei. É moleque. Vai duvidar. Vai tirar o garotão caralho. Vai tirar o gordão. Então rapaz. Eu vou tô apresentando vocês lá. Comenta aí no chat. Hashtag. Eu vou. Pra quem assistiu o vídeo até agora. E que vai lá no live. Que vai. No discord. Que vai tudo aí mano. Jogar fifa com nós. Ficou lá na live com nós. Assistiu o vídeo de jovem. Vai ter muito mano. Vai ser muito top. Vai ser muito top mesmo. Até ansioso mano. Pro dia 22. Hoje tá sendo esse vídeo. Dia 16. Dia 16 ou 17. Esse vídeo aqui. Na quinta-feira. Sexta-feira tem live de vida de jovem. Aqui no YouTube. Demorou? Então não percam também. Porque vai ser muito legal. É a live de vida de jovem aqui no YouTube. Tô tentando voltar com as lag rapaziada. Vou falar um conversal. Tá ligado? Do lado a lado com vocês. Se liga mano. Ano no live. Eu tô muito feliz. De poder tá entrando pra plataforma. Tentando ver se vai falar. Lá mano. Porque assim. Eu tava na outra plataforma. Pra quem não sabe. Eu não ficava muito citando o nome dela não. Mas eu tava na outra plataforma. E mano. Eu não gostei tanto. Eu tive muitos problemas lá. E eu parecia que eu não era ninguém sabe. Se eu tivesse algum problema. Se eu mandasse esse programa pros caras. Dificilmente eles respondiam. Tudo bem que tem discórdia deles lá. Às vezes alguns ADMs respondem e tal. Sobre problemas de live. Ajudava muito né. Mas sobre problemas com o contrato lá. Eles nossa mano. Fazia a vista brossa. Pelo jeito. Mandava mensagem pro suporte deles. Eles cagavam. Tá ligado? Respondia depois de mil anos. Será que é um suporte mano. É pra ser rabo. Tá ligado? Então mano. Fiquei desanimado com a plataforma. Cada vez mais desanimado. Sempre tive problemas com live travando e tal. E nunca isso foi consertado saca. Então mano. Eu decidi. Eu não quero mais fazer live lá. Eu vou tentando fechar com a Nonon Live mesmo. Se não outra plataforma. Seja a plataforma que eu for. Seja a Nonon Live ou outra plataforma. Conto com vocês. Daquele jeitão. Pra gente bombar essa live aí mano. Mano. Tá sempre em peso nas lives. Que vai ser top demais moleque. Na moral. Eu vou fazer live. Eu fiz uma votação aqui no canal. E eu vi muita gente. É. Voltando. Pra eu fazer live de manhã mano. Tá ligado? Live de manhã. A gente voltando de tarde. 17% 13% Pra amanhã e tarde. E noite na real. Só que assim rapaziada. Nas férias. Eu posso até fazer live. Começar de tarde. E pra de noite. Tá ligado? Sem problemas. Mas. Quando eu voltar. É. Pra escola. Eu chego só 8 horas da noite. Ou seja. Eu vou abrir live de manhã. Vou acordar cedo pra abrir de manhã. Tipo das 8h às 11h. E depois disso. É. Das 8h às 10h na real né. Depois disso. Eu vou. Quando eu chegar da escola. Eu abro de novo. Das 10h às. Não. Das 8h às 11h. Tá ligado? Então vai ter live de manhã. De noite. Infelizmente de tarde. Eu não vou conseguir. Por conta da escola. Eu chego tarde da escola. Mas. Sem problema mano. Vamos trabalhar aí. Eu tô muito ansioso pela plataforma. Espero que mano. Eu consiga ter uma coisa da hora com vocês. Tá ligado? Que ninguém tenha problema de ver as lives lá. Saca? Eu sei que muita gente não vai curtir. Que eu tô. Que eu tá. Em plataforma. E tem sempre gente muito chata. Os poucos. Eu não vou conseguir agradar a todos nunca né velho. Tá ligado? Nem Jesus conseguiu. Mas. Muito menos eu. Então. Eu não vou conseguir agradar a todos. Vai ter gente falando. Ai. Não vou parar na live. E não vai parar na live. Eu sei que essa rapaziada. Não é a rapaziada. É. Verdadeira da família Molecotes. Tá ligado? E a gente tem que ser a plataforma. A rapaziada vai se esforçar. Pra ir lá. A rapaziada da família mesmo. Por isso que eu não tô nem preocupado. É. 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 Com o nome. Mas eu quero saber. A rapaziada mesmo. Que é da família Molecotes. Mano. Eu sei que essa família é grande. Eu sei que muita gente vai tá lá pra me assistir. Eu vou dar salvo. Vou conversar. Isso é louco. Vai ser monstro demais mano. Pra quem já assistiu as lives de GTA Online. Eu vou voltar com as lives de GTA Online. Se Deus quiser. Bom mano. Eu vou trazer uns conteúdos de GTA Online. Muito top também. Um serviço. Umas mitagens. Mano. Vai ter dança. Vai ter tanto clipe mano. Meu Deus. É muita coisa. Eu vou fazer um vídeo especial. Mostrando um pouquinho das lives. Tá ligado? Um pouquinho do que aconteceu nas lives da outra plataforma. E do que vai acontecer nas lives. Só pra vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Um pouquinho do que vai acontecer na live. Vai ser muito top mano. Quantos clipes aí de eu dançando. Lacraia. Mano. Tanta música velho. Aí mano. Dizem que a zoeira não era tão forte na outra plataforma. Por causa que eu não conseguia fazer muita live. É. Por. Por questão de a gente ficar travando e tal. Sem mexer. Tá ligado? Mas agora. Se Deus quiser. Eu vou. Não vou. Ter esses problemas. Eu vou. A galera vai estar em peso lá pra me assistir. Se Deus quiser. Então mano. Vamos que vamos. É isso rapaziada. É isso que a gente queria dar pra vocês. Discord. Entre no Discord. Grupo do WhatsApp. Vou estar respondendo todo mundo. Vou tentar responder um pessoal que me chamar no PV. E adicionar também. Mas. Mas ainda. Eu vou falar no grupo do WhatsApp. Demorou nos dois. Todos os grupos do Lando no Live. Velho. Porque na família moleca. Ela tá meio bagunçada. Tem muita rapaziada que tá num grupo. E tá no outro. E. Isso. Não entrem nos dois grupos. Demorou. Então é isso rapaziada. Conto com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Dia 22. 24 e 26. Tamo junto daquele jeito. E é nóis mano. Era esse o aviso que eu queria dar. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Amanhã. Ou não sei o que. Tem vida de jovem. Eu vou ver se eu posso dar uma parada na comunidade aí. Pra tipo dar curtinho. Acho que se eu bater 5 seguidores na NoLive. Eu solto um vida de jovem rapidão. Tá ligado. Demorou. Então mano. É. Tamo junto demais rapaziada. É nóis. Valeu. Falou. E fui moleque. Ui. 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 Se vai perder. Se sabe dar mudar. E de nunca mais sofrer. Mas se você aceitar. Tu não vai se arrepender. Então pensa e aceita.